O telespectador viu a dupla do professor nosso de viola e ele mostrou a riqueza do que é capaz a viola acompanhar, harmonia e solar e ele mostrou mais, ela é capaz de solar e ao mesmo tempo acompanhar é um instrumento igual ao piano, igual ao harmônio é o único instrumento no mundo que é capaz de solar dar a melodia e acompanhar por isso a agilidade do dedo polegar e dos dedos indicadores da mão são muito importantes, é muito importante essa parte então a viola é esse instrumento que nasceu na corte e como disse o Gilberto Rezende agora mesmo ele é um instrumento como nasceu clássico foi o instrumento da corte se passou para o povo, aí ficou mais de acompanhamento mas ele tem essa riqueza de capaz de ser um instrumento de solo e por que ele chama-se viola? vamos fazer antes de terminar, por que viola? é uma pergunta que nós fazemos aos telespectadores é que na Idade Média e no começo da Idade Moderna a viola era tocada nas cortes e os moços, os jovens, querendo fazer as suas declarações de amor as suas jovens, por quem se interessavam começaram a andar de casa em casa, de janela em janela cantando debaixo das janelas aí a origem, a viola acompanhou essa fase da história da humanidade e como? Por que o nome de viola? em latim, que naquele tempo se falava latim era a linha oficial do tempo todo em latim, viola significa é a flor do amor a flor do amor ele é a violeta é a flor que vive escondida num canto que só se percebe pelo perfume é a flor simples que se percebe pelo perfume me lembro que quando eu mudei para o Rio de Janeiro as moças, no sábado, ainda vendiam ramalhete de violeta para a noite de sábado se dá os namorados no Rio de Janeiro na época de 1938, 39, 40 até 50 então, a origem do nome viola vem de violeta ortorens é a violeta cheirosa perfumada e foi dado pelos cavaleiros da época que andavam pela Europa cantando as suas canções de amor para as suas namoradas queremos antes de terminar agradecer ao Sérgio que nos cedeu o salão dele no domingo para passar para o encerramento e a essa TV que nos cede todo ano o salão para essa programação e lembrar que o professor de viola Cláudio Nouros esse que se apresentou aqui fez uma música que é cantada no Brasil inteiro de norte a sul e leste a oeste e que está sendo reeditada no Brasil chama-se Amor em Segredo vejam um uberabente o professor da nossa escola de violera uma música sendo cantada no Brasil inteiro muito obrigado a vocês e o Carlos com a palavra bom boa tarde a todos bom dia aliás muito obrigado e até domingo que vem dia 24 com o 4º Festival da Viola um abraço a todos